Décimo quarto dia a blasfêmia a minha alma glorifica ao Senhor quando a alma de Maria se abriu nos doou um hino de glória e de amor que revela como ela era cheia de Deus e seu perfeitíssimo louvor e glória Ao oposto está uma outra alma aquela do blasfemo também aqui a blasfêmia vem de dentro e revela a ausência de Deus na alma e a ofensa ao dever de cultivar a glória de Deus A blasfêmia é um terrível pecado mortal gravíssima injúria a Deus, a Maria, aos santos e a tudo o que é sagrado São Jerônimo chega a dizer que todo o pecado é leve se comparado a blasfêmia Certo que com a blasfêmia se revolta contra Deus, dá-se o escândalo, provoca-se a ira de Deus e a desgraça da perda da graça divina Padre Pio definia a blasfêmia como a língua do diabo e se afligia tanto em ouvi-la que assim escrevia ao seu diretor espiritual Quanto sofro ao ver que Jesus não é amado pelos homens, mas o que é pior, insultado e sobretudo blasfemado horrendamente Gostaria de morrer ou ao menos ficar surdo para não ouvir tantos insultos que os homens fazem a Deus Que demírio mental agarra os homens levando-os a blasfemar? A blasfêmia é uma heresia inspirada por Satanás e é uma coisa de loucos, não se pode explicar diferentemente Melhor o martírio Quantos mártires aceitaram o cruel martírio para não blasfemar? Que glória para a fé cristã! Quando São Pongicarpo, nobre ancião, bispo de Esmirna, foi levado ao suplício Ouviu o proconso romano dizer Maldiz teu Cristo e te livrarei Olhando para o céu, respondeu São oitenta anos que sirvo ao meu Senhor E em todo este tempo, ele não me fez mais que bem E deveria eu agora blasfemar? Ele é o meu Deus, o meu Salvador, meu Supremo Benfeitor Aceitou com coragem a morte que foi esplêndida e em frente de todos Quase o mesmo aconteceu com a ardente virgem Santa Apolônia Já lhe tinham arrancado os dentes e depois queria que pronunciasse blasfêmias e heresias Se não, a jogariam em uma fogueira já pronta A estas condições, a santa se jogou, mas não pronunciou blasfêmias A obrigação de corrigir Santo Agostinho diz que os blasfemadores de Cristo Não são menos culpados daqueles que na outra vez o crucificaram na terra Daqui a obrigação de repreender e corrigir quem tenha este maldito vício Devemos suportar com paciência as injúrias que nos fazem Mas quando na nossa frente uma boca sacrínega vomita blasfêmias contra Deus Longe de sermos pacientes, devemos resistir ao pecador e condenar a blasfêmia Sem esconder nossa indignação Padre Pio foi perguntado se precisava repreender quem blasfemava É Santíssimo e Justíssimo Respondeu Não se pode dispensar de um cristão o dever que todos devemos cultivar Porque a blasfêmia é um denito também social São João Crisóstomo escreve Pela blasfêmia vem sobre a terra pestilências, carestias, terremotos, guerras Padre Pio A blasfêmia atrai os castigos de Deus As doenças, as desgraças, desventuras Nos rouba o pão Limpa a cinza da amareira Faz perder graças importantes que estavam para chegar Por isso, em era exigente e enérgico Mandava embora os blasfemadores sem nos absolver Investindo-os muitas vezes com palavras terríveis A blasfêmia é o diabo na tua língua Atrai para ti o inferno A blasfêmia é um mistério da iniquidade Blasfemastes tua mãe? São Maximiliano passou por uma rua de Roma E ouviu um homem lançar uma terrível blasfêmia contra Nossa Senhora Aproximou-se dele e me disse entre lágrimas Por que blasfemas, Nossa Senhora? Blasfemarias contra tua mãe? Aquelas lágrimas e palavras O blasfemador arrependeu-se Pediu perdão e não mais o fez Se amamos verdadeiramente Maria Façamos com que seja respeitada É nossa mãe E quando não se pode ou não se consegue Obter uma correção do blasfemador Precisamos ao menos fazer um pouco de reparação Pelas blasfêmias Alexandre Manzoni Conta um pequeno episódio Que me aconteceu em Milão Uma noite de inverno Pelas ruas em neve Ouviu uma terrível blasfêmia Da boca de um homem Que limpava as ruas de neve Muito triste Quis logo entrar em uma igreja Para reparar rezando E aqui viu outra cena inesperada E belíssima Junto ao Sacrário Uma menina mandava beijos a Jesus Com sua mãozinha Olhando com ternura Manzoni escondeu o rosto Com as mãos Para chorar Na escola de Santo Afonso Aprendemos o dever da reparação Lembrando das suas visitas A Jesus Eucarístico E a Nossa Senhora Com aquelas lindas E significativas Palavras Eu saúdo hoje O vosso amantíssimo coração Para vos recompensar De todas as injuras Que recebestes Com os santos Aprendemos a reparar Logo Toda blasfêmia Que ouvimos Ao menos Com qualquer jacumatória Dita com amor Peçamos A Nossa Senhora Que encha A Nossa Alma Da Graça De Deus Os votos De hoje Recitar O Magnificat Com amor Oferecer O dia Demos Blasfemadores Reparar As blasfêmias Corrigindo Quem blasfema Ou recitando Muitas Jacumatórias Assalamual O Legenda Adriana Zanotto